Bem melhor, terminamos fazem vinte e poucas horas Que eu vou descansar e se preparo melhor Quando você vê o tamanho da sua cama Vai se perder o labirinto do seu quarto Pra um recorrer vai dar de cara com o passado Vai doer, vai doer, vai doer E pouco a pouco você vai ver o seu sorriso desaparecer Uou, 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 uou Seu pai se bateu, eu não comemorava Pelo seu lugar eu acho que chorava Ninguém comemora quando perde o amor Uou, 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 uou Seu pai se bateu, sua cabeça fria Vai correr atrás daquilo que já tinha E hoje eu vou ter superado, uou, uou, uou Se eu fosse você, eu não comemorava Pelo seu lugar eu acho que chorava Ninguém comemora quando perde o amor Uou, 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 uou Seu pai se bateu, sua cabeça fria Vai correr atrás daquilo que já tinha E eu não tenho superado, uou, uou, uou Cuidado que eu te supero E eu não tenho superado, uou, uou, uou E eu não tenho superado, uou, uou, uou Foi isso, foi assim que eu te volto a terminar Cada um não sei lá, não precisa negar mais Só foi um que derrubou e que foi largado Eu não te espero Eu sei que minha vida dela começou a seguir a ver E no meio do final eu só ia pra onde ela tava Cada vez que eu olhava 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 O circo que não tava na terra Tava dando por nada Eu implorei pra voltar Cada vez que eu olhava Dizem que eu tava solteiro Eu tava solteiro E porra, e porra